No Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também os seminários que são realizados pelo Grupo AMA, no sentido de aprimorar, de qualificar essas relações. Nós estamos recebendo o presidente do Grupo AMA, Gestão e Saúde, o Gustavo Sporleder, e a terapeuta ocupacional Ana Mello. E nesse bloco, a Mariana Baile fica aqui com a gente, prossegue aqui com a gente, participando da entrevista. A Ana queria fazer um comentário. Eu achei super interessante o guia que tu estava falando, a questão da imprensa, porque essa questão da nomenclatura é uma coisa que me incomoda há muito tempo e a gente trabalha bastante, porque as pessoas não percebem que o nome, uma sigla, traz um estigma, traz um peso naquela situação. Traz um significado, inclusive, no mercado de trabalho, né? Traz um significado importante e que muitas vezes pode deixar marcado aquele nome. Tanto é que as pessoas, vocês devem conviver isso no dia a dia, as pessoas dizem OPCD, enquanto que tu não diz o ONU, né? É a ONU. A gente tem uma sigla aí, mas é a pessoa com deficiência. Só que essa pessoa se transforma numa sigla. E a partir do momento que tu traz uma sigla pra pessoa, tu traz um estigma, né? Tu traz um rótulo pra ela, né? E é uma coisa que a gente trabalha bastante nisso, porque isso vem de muito longe, né? Essa questão da rotulação, da incapacidade, da... A gente buscou no nosso arquivo até imagens, né? De empresas que tem as pessoas com deficiência trabalhando, estão sendo mostradas aí. Hoje, tem aumentado, apesar de ser 8% ainda, mas aumentou o número de empresas que buscam? Aqui em Porto Alegre, especialmente? É, o que a gente percebe é que o empresário ainda não conseguiu assimilar totalmente a legislação. A legislação, apesar de ser muito antiga, há mais de 20 anos, ainda existe uma resistência muito grande, né? Exatamente em função da competitividade, em função da produtividade. Então, a primeira postura que o empresário tem nessa hora, o gestor tem, é exatamente de achar que a pessoa com deficiência não vai trazer aquela produtividade esperada. Então, é uma posição mais resistente, mais reflexiva em relação a isso. Quando ele busca, ele busca para vincular o nome dele? Ele busca para... no sentido de... É, então, hoje existe, naturalmente, um apelo que acaba sendo, digamos, usado de forma mais de marketing, né? Nesse sentido. Isso, do Brasil. Mas é uma pena, porque a gente tem hoje um número, se a cota realmente fosse, se toda a legislação fosse cumprida hoje, teríamos, pularíamos de 300 mil para 900 mil pessoas absorvidas, né? Então, no mercado de trabalho. Na verdade, a gente mesmo já mostrou aqui no Cidadania, né, Helena? Pesquisas que indicam que as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, às vezes, podem ser tão produtivas, ou a gente falou sobre a síndrome de Down, né? Mas, enfim, qualquer outra deficiência, tão produtivas quanto os colegas. E que isso, inclusive, ajuda a melhorar o ambiente da organização. Ainda é muito difícil das empresas perceberem que aquele profissional pode contribuir de forma equivalente aos colegas dele? O que se percebe é que ainda existe muita resistência, né? Por causa disso que a gente, inclusive, montou o fórum, né? Trabalhou em cima desse tema, né? A Ana, ela traz para nós, assim, toda uma experiência, né? De dificuldades, de resistências que se tem na empresa. E é muito interessante, ela verbaliza, ela traz modelos muito importantes de tipos de deficiências que podem ser usadas de forma muito potencializada, inclusive, dentro da empresa. Por exemplo, Ana, vamos ver, assim... É, na verdade, eu vou partir para a defesa agora. Claro. Vem crescendo, né, Mariana? Vem crescendo muito essa questão da inclusão mesmo. Eu acho que as pessoas têm trabalhado melhor, sem dúvida. Eu estou há 20 anos já quase nesse mercado e a diferença é gritante, sem dúvida, né? Então, assim, vem crescendo muito e as pessoas têm conseguido aproveitar e entender o potencial. A gente tem hoje jornalista cego, por exemplo, que nem se pensava alguns anos atrás, né? Então, pessoas que podem estar aí no mercado de trabalho, às vezes, sendo a gente tem pessoas trabalhando em RH cegas também, que as pessoas antes imaginavam cegos só na telefonia. Então, se tinha essa ideia, assim, de que pessoas cegas só seriam bons telefonistas. Havia algumas profissões pré-determinadas. Exatamente. Surdo, quando tu pensava, há uns 10 anos atrás, tu chegava com um currículo de um surdo, ah, mas nós não temos vaga na área fabril ou na área de estoque. Mas por que na área de estoque? Ele é advogado? Por que ele vai trabalhar na área de estoque, né? Então, isso é uma coisa que tem mudado muito, assim. Então, a gente tem tido... Há pouco tempo eu fui fazer a inclusão numa empresa, trabalhar o grupo de uma dentista surda. Coisas que as pessoas não imaginam ainda. São mercados novos para pessoas que estão se abrindo, possibilidades, né? Que as pessoas... E foi muito legal, assim, a maneira como eles trabalharam até a acessibilidade para ela. E quando tu trabalhas, tu trabalhas o grupo também, assim, as pessoas que vão recebê-la. Sim, sim. Trabalha o grupo, principalmente, para tirar essas ideias pré-concebidas, né? Bah, mas como é que a gente vai fazer? Daí o grupo dizia, assim, não, mas para chamar ela para isso, a gente precisa... A gente sai pelos corredores chamando. Como é que a gente vai fazer? Eu disse, gente, muitas vezes, quando você sai no corredor chamando, talvez a pessoa esteja até no banheiro, o colega que é ouvinte, no caso, né? Então, vamos arrumar estratégias para isso. Talvez demore mais, mas, ao mesmo tempo, tu vai conseguir chegar num patamar de qualidade muito bom daqui a algum tempo. E é isso que as pessoas precisam ter paciência, né, Mariana? De poder enxergar que investir na questão da acessibilidade, que hoje não é só rampa e elevador e... Que a acessibilidade é um contexto geral, assim, que isso vai trazer resultados muito em breve. As próprias empresas já estão ouvindo mais essas demandas dos funcionários, sabendo como lidar com eles a partir desse retorno que eles apresentam? Sim, Mariana, eu tenho trabalhado muito nisso, né? O nada sobre nós, sem nós, né? Que desde 2006 está aí. A gente está trabalhando muito forte, muito forte mesmo, assim. Não decide, porque a verdade é essa, né? Onde tu está buscando participar. E quando eu falo com um grupo de pessoas com deficiência, eu sempre digo, né? Está buscando participação, está dando a cara para bater, então vamos ajudar nesse processo. Vamos, não vamos pensar que as pessoas sabem tudo, que muitas vezes a própria negativa, a própria resistência é o desconhecimento. O desconhecimento. E até porque, assim, são, em média, 15% de pessoas, tanto no país, no Estado, na cidade, ali, por uma média que se deu, são 15% da população que tem algum tipo de deficiência. Não é isso, mais ou menos? O número é, me corrija, 46 milhões? É um pouco maior, até. É um pouco maior, porque o último... Ultrapassa 20%. É porque o último censo fez um levantamento baseado agora numa orientação, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, que é baseado no NACIF, não no CID, né? Que é a questão de capacidade funcional mesmo. E isso aumentou muito o percentual das pessoas com deficiência. A mudança do penúltimo censo para o último mudou esses dados em função dessa nova avaliação. Então, agora, assim, os graus é alguma deficiência, que torna... Exatamente. E as pessoas estão aí demandando, né? Querendo estar no mercado de trabalho. Não, não tem dúvida. Com certeza. Os maiores desafios, eles são de ordem arquitetônica, de como adaptar o espaço, ou de como adaptar o grupo, as pessoas, o ambiente de trabalho? Não, o maior desafio são as atitudes mesmo. São as atitudes. A parte arquitetônica, quando a gente vê, as pessoas ficam muito preocupadas com rampa, elevador, e se tu vai olhar, não tem esse monte de necessidades, muitas vezes, e não tem tantas pessoas cadeirantes buscando, né? Eu acho que a maior dificuldade mesmo está na questão de atitudes. E às vezes, até para colocar uma rampa, um elevador, pressupõe ter trabalhado a questão do comportamento com aqueles gestores, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje, a maior dificuldade é essa. É de atitude, é de mudar comportamento, das pessoas estarem preparadas, né? No intervalo, eu tinha perguntado a respeito se isso era muito antigo, né? Tu me perguntou se era muito antigo ou não. A gente tem coisas, assim, do dia a dia de hoje, assim, das pessoas terem essa resistência de achar que porque contrata uma pessoa com deficiência. Não, se eu contrato um cego, por exemplo, eu vou ter que contratar outro profissional para ajudá-lo. Se eu contratar um surdo, eu vou ter que contratar outro. Sempre tem a ideia de que ainda tem uma pessoa para ajudar, de que tu sozinha não vai te manter, não vai conseguir te deslocar. De que seria quase um peso para a empresa? Exatamente. É isso que eu me referia em relação à postura do empresário, né? Porque a parte arquitetônica, por exemplo, às vezes as mudanças que precisam ser feitas são mínimas, são pequenas, né? Muitas das vezes até as pessoas não fazem a pergunta para a própria pessoa com deficiência. O que é que ela precisa? É que esse é o básico, né? É só perguntar como eu posso te ajudar. Ela própria possa responder, inclusive, essas pequenas mudanças que precisam ser feitas a nível de ambiente. Mas, fundamentalmente, a atitude das pessoas ao redor é que é o que é mais difícil de mudar. E a acessibilidade, né, gente? Não é para as pessoas com deficiência. É para mim, para ti. É de forma geral. É para o prédio. O prédio tem que estar acessível. Nós ficaremos velhinhos e precisaremos ir ao cinema, precisaremos ir jantar fora, esse tipo de coisa. Os lugares têm que estar acessíveis. Eu posso quebrar uma pedra e precisar sair. Eu preciso acessibilidade. Tem que ter um espaço para ter. Então, acessibilidade se refere ao prédio. É uma lei que se refere ao prédio e não às pessoas. A gente tem que parar de linkar a questão da acessibilidade às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência necessitam algumas coisas especiais, mesmo como tu falou. Mas a acessibilidade predial, ela não é só para a pessoa com deficiência. Qual é o tipo de deficiência que está mais incluída no mercado de trabalho? Quais ainda faltam mais acessibilidade? A física continua sendo campeã, né? Daí vem, em segundo lugar, a auditiva, muito quase parelho com a intelectual. E cegos são os últimos que estão na lanterna, né? Porque exige uma demanda maior em termos até, por exemplo, os programas de voz, que antigamente eram muito caros, hoje tem programa gratuito. Hoje tu baixa na internet, é um programa gratuito. Só que um sistema de uma empresa, uma empresa que usa um SAP, né? Um SAP não está adaptado para um programa de voz. O que é um SAP? É um programa, um programa de informática que algumas empresas utilizam. É uma plataforma internacional e é uma plataforma que não tem acessibilidade hoje, né? Não está adaptada. Aí, como tu vai trazer ela para um programa de voz? Enquanto que o programa de voz lê uma plataforma Windows tranquilamente, a pessoa pode trabalhar no Excel, no Word ou num outro programa qualquer, num programa... Então, hoje mesmo eu estava em um grande grupo de empresas e eles disseram, a nossa plataforma não comporta e o custo de TI é altíssimo, muito alto. E a expectativa de vocês para os próximos fóruns? A gente tem um tema que também é bastante importante, né? Que é o E-Social, que infelizmente gerou uma obrigação, vai gerar uma obrigação nova para as empresas, na parte, principalmente na parte de saúde ocupacional, né? Onde é a nossa área de atuação. Então, as empresas vão ter que estar fazendo todo um registro em tempo real de todos os atos de contratação do empregado. Mas está em tudo, né? Se buscar, e aí são cíclicos, né? Esses fóruns, né? De se buscar novos elementos, né? Novas pessoas, novas experiências, né? Agregada a experiência que ainda vai tendo em todas as diferentes empresas que a gente atua. Para, quem sabe, acolher essas outras situações que surgem. Como eu disse, a ideia também é buscar o fórum vir a ser aberto, né? A ponto de se ter outro tipo de resposta. Super importante, né? Eu acharia interessante ter as pessoas com deficiência participando mesmo para... É um desafio interessante. Para botar a gente contra a parede, para perguntar mesmo. E os seus colegas também, né? Porque normalmente são mais... são gestores. Ou qualquer funcionário estaria... Não, tem... Na verdade, assim, o principal até mesmo de se trabalhar inicialmente são os gestores, né? Porque eles é que vão tomar as decisões nas áreas, mas... E se eles não acolherem e não multiplicarem, sempre vai ser mais difícil, né? Mas isso vale para todas as pessoas que tiverem, né? Não tem como. Agora, realmente, o desafio é a gente fazer um fórum aberto e, claro, a própria Ana, por exemplo, eu tenho certeza que vai... É tudo que ela quer. É. Vai comprar essa ideia, né? Não adianta a direção achar, mas acho que a área técnica tem que responder. Eu acredito que sim. E às vezes são pequenas adaptações que o próprio funcionário pode indicar, né? Olha, aqui eu preciso... Isso a gente tem percebido. De uma tela maior, como aconteceu aqui, né, Helena? A gente faz pequenas adaptações e consegue. Isso a gente tem percebido. E é muito simples e muito acessível, né, Mariana? Você tem uma ideia de que trabalhar a acessibilidade é muito cara e eu não tenho visto nada muito dispendioso na grande maioria, né? Porque as pessoas sempre pensam no banheiro, no elevador, na rampa, mas tem outras coisas muito simples de serem feitas que são muito baratas. Bom, por hora eu só agradeço a presença de vocês hoje, as informações, ao trabalho, parabéns, ao trabalho que vocês têm realizado, cada vez mais sucesso, né, Mariana? Obrigada, Mariana, também. E a gente vai se... Obrigada pela participação, pela participação também na TVE, que eu acho que é bastante gratificante, sem sombra de dúvida. Até uma próxima. Até. E a gente vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia, voltamos ao vivo, segunda-feira, às 7 da noite, mas neste sábado, às 8 da manhã, tem a reapresentação deste programa. Uma boa noite, até lá.